Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! A fiel Jerusalém canta um hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama a vida, os cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante, pede ao Rei ressuscitado, que receba no Seu reino o Seu povo consagrado. Ó Jesus, no vosso povo, sede o júbilo pascal. Dai aos novos, pela graça, a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus, invito, sobre a morte triunfante. Com o Pai e o Santo Espírito, sois luz nova e radiante. Alegrastes-me, Senhor, com vossos feitos. Rejubilo de alegria em vossas obras. Aleluia! Como é bom agradecermos ao Senhor E cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã a vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Ao som da lira de descordas e da harpa Com o canto acompanhado ao som da cítara Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos E rejubilo de alegria em vossas obras Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras Quão profundos são os vossos pensamentos Só o homem insensato não entende Só o estudo não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Ou prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos, ó Senhor Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Faz-me destes toda a força de um touro E sobre mim um olho puro derramastes Triunfante posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus inimigos O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa dos senhores tão plantados Nos atrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de ceiva e de folhas verdejantes E dirão é justo mesmo o Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Alegrastes-me, Senhor, com vossos feitos Rejubilo de alegria em vossas obras Aleluia Sou eu que dou a morte e dou a vida Se eu viro, também curo Aleluia Ó céus, vim de escutar, eu vou falar Urça, terra, as palavras de meus lábios Minha doutrina se derrame como chuva Minha palavra se espalhe como orvalho Como torrentes que transbordam sobre a relva E aguaceiros a cair por sobre as plantas O nome do Senhor vou invocar Vim de todos e dai glória ao nosso Deus Ele arrocha, suas obras são perfeitas Seus caminhos, todos eles são justiça É Ele o Deus fiel sem falsidade O Deus justo sempre reto em seu agir Os filhos seus degenerados Esta raça corrompida e depravada É assim que agradeceis ao Senhor Deus Povo louco, povo estudo e insensato Não é Ele o teu Pai que te gerou O Criador que te formou e te sustenta Recorda-te dos dias do passado E relembra as antigas gerações Pergunta e teu Pai te contará Interroga e teus avós te ensinarão Quanto altíssimo os povos dividiu E pela terra espalhou os filhos Jodão As fronteiras das nações Ele marcou De acordo com o número de seus filhos Mas a parte do Senhor foi o seu povo E Jacó foi a porção de sua herança Foi num deserto que o Senhor achou o seu povo Num lugar de solidão desoladora Cercou-o de cuidados e carinhos E o guardou como a pupila de seus olhos Como águias voaçando sobre o pinho Incitam seus filhotes a voar Ele estendeu as suas asas e o tomou E levou-o carregado sobre elas O Senhor somente Ele foi seu guia E jamais um outro Deus com Ele estava Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Coroaste vosso Cristo Sou eu que dou a morte e dou a vida Se eu viro, também curo Aleluia Coroaste vosso Cristo De clara e esplendor Aleluia Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Desdobrastes nos céus vossa glória Com grandeza, esplêndo, majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De criança que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos malos Reduzindo a inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com o dedo de artista Vendo a lua e a estrelas brilhantes Perguntamos sim o que é o homem Para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras ao pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebãos Todo gato e as feras da mata Passarinhos e peixes nos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Coroastes vosso Cristo De glória e esplendor Aleluia Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos Se morremos é para o Senhor que morremos Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia As a voz, aleluia Não tem mais, aleluia Pois sou eu, aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Invoquemos a Cristo, nosso Senhor Que nos deu a vida eterna E peçamos de coração sincero Enriquecei-nos, Senhor Com a graça da vossa ressurreição Pastor Eterno Olhai com bondade para o vosso rebanho Que desperta do sono da noite E alimentai-nos com as riquezas De vossa palavra e de vosso pão Enriquecei-nos, Senhor Com a graça da vossa ressurreição Não permitais que sejamos arrebatados Pelo lobo que devora E traídos pelo mercenário que foge Mas fazei-nos ouvir com fidelidade a voz do bom pastor Enriquecei-nos, Senhor Com a graça da vossa ressurreição Vós, que estáis sempre com os ministros do evangelho E confirmais a sua palavra com o poder da vossa graça Fazei que nossas palavras e ações neste dia Proclamem fielmente a vossa ressurreição Enriquecei-nos, Senhor Com a graça da vossa ressurreição Sei de vós mesmo Aquela alegria que ninguém pode arrancar do nosso coração Para que, livres da tristeza que é fruto do pecado Busquemos sempre a felicidade da vida eterna Enriquecei-nos, Senhor Com a graça da vossa ressurreição Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer A Vossa ressurreição A Vossa ressurreição Vossa ressurreição A Vossa ressurreição A Vossa ressurreição Aos esist 96 A Vossa ressurreição Segundo em Cielo, em terra Pane nosso cotidiano Da nobis orie E limita nobis de vida nossa Segundo em nos dimitimos De vitória e dos ostres Ele é doze lucas em tentações Se libera-nos a mão Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos Velai sobre nós em vosso amor de Pai E concedei aos que creem no Cristo A liberdade verdadeira e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoa Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém E de paz E o Senhor vos acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Aleluia